E a chamada Lei Ônibus de Javier Milley voltou ao estágio inicial de tramitação no Congresso da Argentina. As reformas ultradireitistas do presidente da Argentina, Javier Milley, sofreram um revés. A chamada Lei Ônibus voltou ao estágio inicial de tramitação por falta de apoio na Câmara dos Deputados. A lei estava em plena votação por artigo, quando o deputado Oscar Zago, líder da bancada governista, pediu uma moção para que o assunto volte à comissão, o que foi aceito pelos parlamentares, que, dessa forma, deixaram sem efeito a aprovação geral prévia do pacote de medidas, bem como os poucos artigos votados em particular até então. Milley reagiu. Em uma rede social afirmou, nosso programa de governo foi votado por 56% dos argentinos e não estamos dispostos a negociá-lo com aqueles que destruíram o país. Metade do texto original tinha sido cortado na semana passada e aprovado em linhas gerais na última sexta-feira, quando aliados do governo e opositores de centro-direita apoiaram 300 artigos da Lei Ônibus. Entre os pontos contestados pela oposição estão a concessão a Milley de poderes delegados por um ano que permitiriam governar por decreto e um eventual controle parlamentar. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho